O homicídio que houve no bairro do Varadouro, com o repórter Águia, que esteve no IPC da capital. Esse homem trabalhava como flanelinha, ali no centro da cidade, mais precisamente, aonde aconteceu o crime no Varadouro, como o repórter Rubens Júnior trouxe. Estou aqui com o perito Igor Ramalho, que foi até o local e fez os procedimentos. Arma branca? Arma branca, sim. Dois tipos de arma, na verdade, né? A gente constatou ferimentos tanto por faca, certo? Uma faca peixeira pequena, como também por facão ou foice. Ele tinha muitos ferimentos também por facão ou foice, tanto no rosto como nos braços. Esse homem, após vir aqui para o Gemol, alguma família já chegou por aqui para identificá-lo, ou essa vítima encontra-se ainda ignorada? É o seguinte, lá no local, ninguém conhecia, sabia que ele vivia por lá, trabalhava por lá, mas ninguém sabia do nome dele. Aí, lá no local também, a gente viu que ele tinha umas tatuagens com os nomes de mulher, né? Tinha o nome Carol e o nome Adileuza. Em cima desse nome Adileuza tinha uma coroa de rainha, então nós supusemos que fosse a mãe dele. E hoje chegou uma senhora aqui, de nome Adileuza, com a certidão de nascimento, dizendo de ser o filho dela. O nome dele ainda não foi identificado, mas ao que parece se chama Jonas. Possivelmente seja ele. É, possivelmente é ele sim, Jonas. E a família ficou de volta aqui para ter essa certeza com vocês? Isso, vai ser feito o exame, parece que ele não tinha documento, só tinha essa certidão de nascimento, e vai ser feito um exame de identificação papiloscópica. Eu estou aqui com o Clébio, ele que é o papiloscopista, e vai trazer mais informações a respeito desse corpo que estava sem nenhuma identificação. A princípio, o primeiro nome, Jonas, mas agora a gente vai saber do Clébio se essa vítima foi identificada por completo. Nome completo. É, nome completo dele, Jonas Matos da Silva. Quando eu cheguei para fazer a coleta e o levantamento das impressões digitais, aí disseram, essa mão é do mesmo cadáver, eu disse, eu não posso dizer antes de fazer o confronto. Primeiro eu tenho que confrontar para dizer que aquela mão pertence àquele corpo. E de fato, após análise e pesquisas papiloscópicas, chegamos que de fato é de Jonas Matos da Silva. O corpo ainda está no gemol? Ainda está no gemol, eu ainda vou fazer o confronto para liberar esse corpo, mas já afirmo que é ele mesmo. A mãe dele esteve por lá dizendo que era o filho dela, mas vocês só podem liberar depois que faz o confronto. É, eu não posso liberar antes de fazer esse confronto, não. Primeiro eu tenho que ter a certeza que aquele corpo trata da pessoa reclamada. Ok, Clébio, obrigado e parabéns pelo trabalho. Estamos sempre à disposição, a gente é que agradece. Bom, falei com o Clébio, ele que é o papiloscopista, identificou o Joanas de 24 anos de idade, que agora vai ser liberado para o velório e logo em seguida o enterro. Com imagens de Berg Sousa, eu volto aos estúdios da sua TV Arapuã. Obrigado, Águia, pela tua participação conosco. Às 6h39, agora às 6h39, você pode nos assistir também pelo YouTube da TV Arapuã. YouTube TV Arapuã, você interage conosco lá também, tá bom? São 6h39 agora, chegou minha amiga Thalita. Acorda, Thalita! Acorda, Thalita! Acorda, Thalita! Acorda, Thalita! Obrigado.